em Manaus. Bate um fio. O nosso bate um fio de hoje vai ser com o nosso querido professor Marcos Carneiro, professor Marcos Carneiro, que é diretor da Facens, a Faculdade de Engenharia do Sorocaba, que nessa semana tá aprontando tudo pra domingão realizar a edição dois mil e quatorze do vestibular Facens, o vestibular Facens dois mil e quinze, né? Já pensando no ano que vem, professor Marcos, boa noite, mais uma vez ao Na Noite Ipanema, é um prazer conversar com o senhor. Boa noite, Thiago, boa noite, seus ouvintes, gostaria inicialmente de agradecer aí pela sua sua oportunidade aí de novo de falar, você é um parceirão nosso, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, a Facens ter acreditado no Na Noite foi fundamental pro nosso sucesso, mas vamos falar desse vestibular? Vamos. Porque assim, é uma estrutura que tá sendo montada pra que o vestibulando chegue lá e possa pôr em prática ou colocar no papel todo o seu conhecimento e esse ano vocês estão ampliando ainda mais a grade de cursos oferecidos, né professor? Exato, nós estamos aguardando um vestibular enorme pra Facens, né? Nós estamos com número de inscritos muito bons, número de pagantes muito bons e como se bem disse, esse ano aqui nós estamos além das sete engenharias, da engenharia civil, elétrica, computação, mecânica, mecatrônica, produção e química, nós estamos aí oferecendo pela primeira vez os cursos de os cursos tecnólogos da parte de jogos digitais e na parte de processos ambientais. Jogos digitais, é a chamada gamificação, é um processo que não tem mais volta, né professor? Pois é, tanto jogos digitais quanto processos ambientais são dois cursos muito importantes pra Sorocaba, pra região e a Facens de novo cumprindo o seu papel aí de prover mão de obra qualificada, de dar oportunidade a alunos estudarem e se formarem numa grande instituição e serem muito bem colocados aí no mercado de trabalho. Agora onze horas e quatorze minutos eu vou aproveitar até que a gente tá com o professor Marcos Carneiro, diretor da Facens e vou contar uma coisa de bastidores. Sorocaba recebeu essa semana uma comitiva da Universidade de Conventry na Inglaterra. Os caras são mega evoluídos na área de inovação, pesquisa, tecnologia, eles têm um parque tecnológico lá que é referência mundial e vieram pra Sorocaba pra conhecer o nosso sistema público de inovação e sabe Luizinho qual lugar eles ficaram encantados? Na Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Tô falando a verdade ou não tô professor? Tá sim Tiago, todas as instituições internacionais que passam por aqui e tem uma surpresa muito grata ao conhecerem a Facens, quer seja pelo campus, quer seja pelo modelo de educação que tá implantado lá, quer seja pelas atividades de desenvolvimento realizado pelos alunos, pelos nossos professores e pelos profissionais que trabalham lá nos nossos institutos de pesquisa, todas as pessoas que vêm aí de instituições internacionais gostam muito do modelo da Facens e existe uma possibilidade muito grande de parcerias fortes com essas instituições o que vai contribuir ainda mais pra evolução da Facens e aí claro a evolução aí toda de Sorocaba e toda a nossa região. Professor, pra quem já tá inscrito ou pra quem vai se inscrever pra prestar a prova a partir das nove horas da manhã desse domingo, tem alguma orientação, chegar com meia hora de antecedência, tomar um bom café da manhã, o que que você diria pra esse candidato? Exatamente, pra quem já tá inscrito, a gente solicita que chegue com um pouco de antecedência, que embora seja montada uma operação muito forte lá pra atender todo mundo que tá chegando, existe sempre um movimento muito grande nesse momento, um momento de pico de tráfego, a gente solicita que chegue um pouquinho de antecedência pra chegar na sala com calma e poder realizar um bom exame. E pra quem ainda não se inscreveu, dizer que existe a oportunidade de se inscrever até o dia seis e que essa inscrição aí pode ser feita tanto pela internet como lá na Facens. Legal, maravilha. A gente tá aí aguardando ainda um grande número de inscrições nesses últimos dias e por isso acabou a oportunidade de tá falando aí com você. Maravilha, professor, pra gente encerrar mais uma, mais uma colocação é que esse ano, acredito que o ano passado também foi assim, na hora da pessoa se inscrever, ela não precisa optar só por um dos cursos, né? Ela pode colocar por ordem de prioridade, né? É, ela põe um ranking dos cursos que ela prefere. Agora, a grande vantagem de trabalhar, agora eu vou me referir de novo a engenharia, é que a engenharia tem os dois primeiros anos básicos e esse curso básico aí, ele é muito parecido em todas as engenharias. Então, mesmo jovem que tem dúvida se quer fazer o engenharia A ou engenharia B, ele pode ir lá optar e depois ele pode mudar de curso com grande facilidade sem perder tempo pelo modelo de grade que a Facenze trabalha lá, da estrutura curricular da Facenze. E nos cursos novos é a primeira vez que a gente tá lançando, então aí a pessoa que optar lá pelos jogos digitais com certeza vai ter um suporte muito grande lá, a gente já tem aí o desenvolvimento de vários games lá dentro da Facenze, trabalha com essa parte de gamificação e na parte de processos ambientais é um assunto aí que ainda acho que vai vai ser muito importante aí nos próximos trinta anos, é importante que a gente esteja trabalhando aí com com pessoas e formando mão de obra dessa área. Com certeza, professor Marcos Carneiro conversando com a gente, um forte abraço professor. Obrigado pra você também Tiago e muito obrigado de novo pela gentileza, um abraço. Maravilha, a gente tem muito orgulho de falar de vocês, onze horas e dezessete minutos, vamos de música, daqui a pouco tem mais, esse é o Na Noite Ipanema, brother.